Olá, eu sou o José Gomes, a.k.a. José Utola, falo propriamente de Londres, de uma das lojas mais concorridas ou mais visitadas em Londres, que é a House of Rayser, e nós estamos aqui para pegar algumas impressões de pessoas não angolanas, cidadãos, que pertencem a várias comunidades aqui em Londres, para então sabermos do que é que eles sabem sobre o nosso país Angola. Vamos tentar perguntar aqui a algum pessoal, muita gente hoje. Olá, senhor. Olá. Sorry to stop you and sorry to disturb you. Você está falando diretamente da Angola e Internacional TV. Isso é ótimo. Você conhece Angola? Sim, eu sei. É um país africano. Ok. O que mais você conhece sobre Angola? Bem, eu sei que há esse tipo de dança, eu acho que é chamado Kizomba, sim? Sim, sim. Você conhece como dança? Não, não. Eu gostaria de saber. Ok. Tem uma escola em Londres, onde eles ensam... Kizomba. Eu posso lhe dar essa carta. Ok. Isso é ótimo. E se você está interessado, você pode ir lá. Eu vou passar isso aos meus amigos também. Ok. Ok. Obrigado por isso. O que mais você conhece sobre Angola? Bem, vamos dizer, eu sei que há tantas meninas beijas, eu sei que há tantas meninas beijas. Então, sim. Olá, eu sou Oswaldo Muniz, a.k.a. Prodígio, e falo diretamente do centro de Londres, Oxford Street, uma das ruas mais bizes da cidade de Londres. Estou aqui para recolher impressões do pessoal sobre o que é que eles sabem da nossa terra, Angola, e vou aqui parar alguém, mais uma vez, que é para a gente ver o que é que a pessoa que a gente vai parar sabe sobre o nosso país. Acabo de ver um angolano, latino. Este aqui é um dos angolanos, vou chamar celebridade, é uma das nossas celebridades aqui no Reino Unido, é o MC Quick Latino, uma das pessoas mais louvadas aqui no Reino Unido, por acaso está aqui a fazer compras, aproveitar os saldos, não há muito dinheiro, não é? Como é que estás, latino? Eu estou bem, estou bem, estou bem, uma surpresa termos aqui, não é? A Malta está a fazer um documentário, estamos a recolher informação das comunidades, das diversas comunidades aqui no Reino Unido, sobre o que é que eles sabem do nosso país, porque eu acredito que a nossa cultura está a se expandir aqui, o que é que você acha sobre isso? Eu acho que a nossa cultura está a se expandir muito, muito mesmo, porque há pessoas que estão a trabalhar no sentido, têm feito muito que é para expandir a nossa cultura, a nossa música, tudo o que tem a ver com a Angola e eu acho que é de se louvar, não é? Entre elas posso citar Kizomba UK, Seven Stars, entre outros promotores e organizadores de eventos que têm feito muito para a expansão da cultura angolana cá no Reino Unido e aliás já aproveitar que eu também sou uma delas, não é? Sem dúvida e a gente sabe disso, gostaria de lhe dar, desejar umas boas festas e saudações para a família, mais uma vez obrigado pelo seu tempo latino e um abraço, obrigado. Aliás, quero aproveitar agora que é para mandar um beijinho aí para o pessoal em casa, tá? Tchau. Saudações do Quico Latino, muito obrigado e passo a palavra ao José. Olá, prodígio, eu continuo em Oxford Street, propriamente na loja de Ebenhams e encontrei aqui um irmão da Jamaica que nos vai falar um pouco sobre o que é que ele sabe sobre Angola. Oi, meu irmão. Olá, sim, como você está? O que é o seu nome? Meu nome é Yeshua, a.k.a. Grandipop MC Yeshua I, eu sou a rapper e producer, um, worldwide, african-centred rapper e producer, that's me. Ok, então, o que você conhece sobre Angola? Como eu disse, eu conheço de Angola sendo na região do Sul de África, Angola, um, I know, um, I've seen Angolan football team play. Ok. E, um, I, I, the most, um, I suppose the, 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 the most popular thing I've learned or heard about Angola was about the MPLA, because being involved in the African-centred movement myself, I learned about the MPLA, who fought against the Portuguese, who was trying to colonize Angola, and they defeated the Portuguese, from what I gather, and, um, so, yeah, the MPLA, we know about them, a few people like Mark and Messi spoke about the MPLA, yeah. Wow, he actually knows, melhor, português agora. Ele, por acaso, sabe um bocadinho mais, pronto, do que o normal. O pessoal, normalmente, fala da música, da dança, e por aí fora. Por aí fora, ele agora falou que sabe, que sabe sobre o MPLA, sobre as conquistas do MPLA para a libertação, ou melhor, no que concerne à libertação da Angola. Eu vou passar agora a palavra ao outro irmão, Prodígio, que está no outro lado de Oxford Street, a também pegar outras impressões. Obrigado, José. Mais uma vez, Osvaldo Muniz, a.k.a. Prodígio, estou aqui do outro lado do Oxford Street e estou a esperar que este cidadão acabe de falar ao telefone para eu recolher algumas impressões sobre o que ele sabe sobre o nosso país. Sorry, sorry. May I ask you a few questions? We're doing a documentary about a country called Angola. Have you heard of this country? Yeah, one of my friends from there. From Angola. Okay, then what do you know about the country? Well, all I know about is that next year is going to be an African cup taking place, African cup will be taking place in there, that's all I know. Oh, you know that the African cup is going to take place in Angola? That's the only thing. Yeah, that's the only thing. You don't know about cuisine, our food? Yeah, I heard about food from a friend, yeah, it's nice, yeah. It's nice. How about our beautiful woman and our beautiful place? Well, yeah, could be there, but I haven't heard about the beautiful woman, yeah. Anyway, thank you for your time. Thank you very much, yeah. Yes. Okay, bye bye. Acabei de recolher mais uma impressão de um cidadão aqui no Offer Street e passo a palavra mais uma vez ao José Otolo. Prodígio, eu não estou muito longe de ti, estou mesmo numa das ruas atrás de Piccadilly Circus e eu estou aqui com uma irmã sul-africana. Uh, what is your name? Ingrid. Okay, Ingrid. What do you know about Angola? You should know a lot about Angola, right? Don't embarrass me, I don't know much. You don't know much? I know you're my neighbouring country. Okay, what else? I like you lot. Is it? Yeah. Why? Because you're my neighbouring people, isn't it? You're from Africa. There will be a World Cup in South Africa, right? Do you know what's happening in Angola just in January? What's happening there? The same thing. Not the same thing, but we are hosting the African Football Cup of Nations. Are you? You don't know that. No, I don't. I've been too busy at work taking money. But do you know any feud, any dance, Angolan dance? No, I don't actually. Is it the same as ours? It's not as sexy as ours. It's not as sexy as ours. Yeah. Ele é Ingrid. É uma pessoa que eu conheço e por acaso encontrei mesmo aqui nos arredores de Piccadilly Circus e foi essa impressão que eu peguei aqui agora. Prodígio. Putola, eu estou aqui do outro lado em Piccadilly Circus e neste momento tenho três jovens comigo e eu vou entrevistá-lo e recolher informações e saber o que é que eles sabem sobre o nosso país. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Have you heard of a country called Angola? Eu vou falar com cada um de vocês individuamente. Eu vou falar com vocês primeiro. O que você conhece sobre o país? Eu conheço que o país é runo por uma colônia portuguesa. Então, você fala portuguesa lá, certo? Sim. E eu conheço dois lados do futebol, mas um jogador que joga no seu país, o nome é Flavio. Ok. Ele joga no meu país, mas eu sou de Egypto. Ok. Ele joga em uma das maiores equipes na África. Ok. E eles chamam Al Ahli. Basicamente, ele joga na Champions League quatro vezes com eles. Ele joga na Copa do Afro, ele joga na Liga cinco vezes. Ele tem um nome grande agora em Egypto. É praticamente... Isso é praticamente o que você sabe sobre o país? Como você? O que você sabe sobre o país? Eu não sei muito sobre Angola. Aparte de eles falando em português. Eu vejo alguns Angolais na minha universidade, mas eu não sei realmente pesquisar sobre o país, para ser honesto. Ok, então. Isso vai ser o seu trabalho. Do a pesquisar sobre o país. Definitivamente, definitivamente. Obrigado. Eu tenho alguns amigos de Angola. Eu conheço Angola na África do Sul. Bordeiro, Congo. South-West. Congo, né? Neste, Congo. Eu disse que é um bom lugar. Eu disse que é africano Miami. Eu disse que é o Miami. É o que eu disse. Ok. Eu disse que são bonitas mulheres também. Ok. É o que eu disse. Eu disse que é português. Eu sei 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 que é português. Ok, você deve definitivamente visitar o país. É um país muito bem-vindo. E, enfim, pessoal. Eu realmente aprecio o seu tempo. E obrigado pelo seu tempo de novo. Obrigado. 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 Mais uma vez, acabei de recolher algumas informações. E passo a palavra ao José. Obrigado, Osvaldo Muniz. Como podemos constatar, o nome do nosso país, Angola, tem vindo a se expandir, não só a nível cultural, mas também a nível histórico. E este é simplesmente o princípio ou o início de uma grande jornada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.